Eu prometi pra vocês e promessa é dívida, estamos aqui de volta com mais uma análise de Commander de Doctor Who A próxima coleção, mini coleção que vai ser lançada na próxima semana, dia 13 de outubro no mundo todo Traz aí o Universe Beyond, essa série de parcerias que a Wizard está fazendo Já trouxe Warhammer 40k, já trouxe Senhor dos Anéis e agora está fazendo Doctor Who Imagino que não é uma série, algo tão famoso assim como Senhor dos Anéis, tá? Que me desculpe aos fãs, mas é o que eu sinto, apesar de eu achar que talvez seja muito maior do que Warhammer 40k Também me perdoe os fãs de Warhammer Eu acho que o Warhammer ali estava aqui, Doctor Who viu aqui no meio e o Senhor dos Anéis vai permanecer lá em cima por muito tempo Acho que são poucas as propriedades intelectuais que podem bater o Senhor dos Anéis Inclusive deixa nos comentários, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre possíveis propriedades intelectuais Inclusive estou vestindo a camisa aqui do Narutinho, já pensou? Wizards fazer uma parceria especial aí com alguma empresa japonesa de animes e mangás e trazer uma série de commanders de anime Enfim, estou viajando muito, estou passando aqui da introdução, estou parecendo o Elba, né? Do Fazendo Nerdice, 10 minutos de introdução Mas calma lá, que aqui a gente vai falar hoje sobre Paradox Power, mais um commander aí Esse é o commander verde, azul e vermelho, também conhecido como Temur, né? A junção dessas cores E ele contém aí os Doutores 12 e 13 Se você não viu, a nossa primeira análise saiu já há um dia atrás, um dia e meio atrás, dois dias talvez Dá uma olhadinha lá, eu vou fazer análise de todos os decks de commander Conforme a Wizards está soltando, a Liga Magic está trazendo aqui no site dela, já com preços, né? Vão atualizando aos poucos também, conforme as lojas vão colocando seus preços também Vão sendo atualizadas aqui E eu vou analisar tudo, é a primeira vez, eu não estou conseguindo acompanhar o preview Eu estou, a galera lá do grupo dos apoiadores, né? Do Diário Plane na Alta, estão mandando os previews, debatendo, discutindo Estou gostando muito, mas eu não estou conseguindo acompanhar de perto as conversas Nessa semana, tem sido uma semana bastante atarefada pra mim com outros projetos Então eu estou aproveitando também pra fazer uma review e um react, né? Pra saber, assim, da minha reação realmente de primeira vista desses decks, tá? Eu gostei muito do primeiro deck e imagino que os quatro decks vão estar à mesma altura E, antes de começar a analisar a lista, queria lembrar pra vocês aqui Já que a gente está no site da Liga Magic Que todo mês a Liga Magic faz uma promoção, tá? Esse mês eles estão continuando com a parceria aqui com o Diário Plane na Alta, né? A cada R$100 em compras que vocês fazem lá no site da Liga Magic, né? Vocês ganham um cupom pra concorrer 70 kits de pré-lançamento de Ixalan Que é a coleção que vai sair em novembro Então, agora em outubro, tá? Todas as compras que vocês fizerem, acima de R$100, vocês ganham o cupom Só que se vocês utilizaram o código PLANE na Alta, tá? Vocês dobram esse valor, vocês possivelmente dobram aí os cupons Ganham muito mais cupons, tendo muito mais chances de ganhar um desses 70 kits Cara, são muitos kits, são muitos kits Então aí, se você for fazer uma comprinha Tiago, quero comprar um deck de Dr. Who Pô, compra pela Liga Magic, bota o cupom Ah, não, só vou comprar cartas avulsas, não gostei de nenhum deck Não quero gastar muito dinheiro Ah, não, Tiago, tô em outra vibe aqui Tô jogando outras coisas e tal Tô montando outro deck Mesmo assim, vai comprar Usa a Liga Magic Vai ali ver os melhores preços, melhores condições, né? As lojas mais próximas aí, melhores entregas pra vocês E aí vocês ainda podem concorrer a cada R$100 a um cupom E colocando, né, obviamente o código PLANE na Alta Dobrando esses cupons, beleza? É isso, ó 4 minutos de introdução Tô melhor que o Elba, tá vendo? Tô melhor que o Elba Vamos lá no Paradox Power Que traz aqui a 13ª Doutora, né? Ela é uma carta custo 3, 2, 2 Ela tem habilidade toda vez que você custa uma mágica de qualquer lugar Sem ser da sua mão Você coloca o marcador mais um, mais um nela E no começo da sua endstep Você desvira cada criatura que você controla com o marcador nela Interessante, interessante Eu não sou muito fã de decks de marcadores, tá? Mas vamos ver Porque nessas cores aqui Azul, verde e vermelho Pode trazer algumas mecânicas bem legais A Yasmin Khan Custo 4, 3, 3 É a Companion, né? Lembrando que todos os Companions aí Tem essa habilidade de ser companheiro do Doutor Ou seja, pode jogar junto de qualquer um dos Doutores Na zona de comando, tá? Ela tem a habilidade de virar Exilar a carta do topo do seu Grimório E até o próximo turno você pode jogar essa carta Então, casa muito bem, né? E a Yasmin vira Exila do topo Até o próximo turno você pode conjurar Você conjura do exílio Coloca o marcador mais um, mais um Em qualquer outra, né? Na criatura alvo, na verdade, né? Coloca o marcador E aí no final do turno desvira a criatura Bem sinérgica Gostei das Comandantes Primeiro porque Tem muita sinergia entre si Segundo que uma é custo 3 Outro custo 4 Ou seja, entram cedo em jogo, né? Lembrando que aqui a gente está partindo De 356 reais Isso é o valor dos reprints, tá? Esses decks de Commander de Doctor Who Estão vindo com 50 cartas novas E 50 reprints 50 cartas antigas Que já existem na história do Magic E estão voltando O primeiro deck que a gente analisou Ele tinha mais de 500 reais em reprints Então era um valor agregado Muito, muito, muito alto Aqui a gente já parte para um valor agregado bem menor Então vou avaliar a questão dos reprints E também vou avaliar na questão das cartas novas Vamos lá que a gente tem aqui 25 criaturas Começando com Dan Lewis Que é outro companheiro Custo 2, 2, 2 Não criaturas Artefatos, não equipamentos que você controla São equipamentos em adição a seus outros tipos E tem a criatura equipada Ganha mais ou mais zero Paga um para equipar Tá Então Artefatos Que não são equipamentos Nem criatura Que você controla Viram equipamentos Interessante, bacana A Pedra de Mana Que dá mais ou mais zero Equipar um Bem ok Tipo Não sei se dá para Dá para pensar em de repente Fazer alguma maldade com isso aqui Vamos ver se tem outras cartas Que deixam ele mais sinérgico Grayhan O'Brien Outro parceiro aí Outro companion Custo 2, 2, 2 Toda vez que você conjura uma mágica De qualquer lugar Sem ser da sua mão Crie um token de comida Tá Vamos ver se faz sentido Faz sentido com o deck Provavelmente o deck deve castar Bastante mágica Do exílio É uma carta boa Para outros decks de commander Outros comandantes Recentes Que foram lançados aí Vamos ver se ele faz muito sentido Nesse deck Memory Warm Verme da memória Custo 2, 1, 1 Toda vez que você conjura uma mágica De qualquer lugar Sem ser da sua mão Ele causa 2 de dano Ao jogador alvo E aí aquele jogador Descarta uma carta Compra uma carta E coloca o marcador Mais um, mais um Em memória Warm É Esse fato de Esse fato de fazer o jogador Descartar e comprar É meio ruim Quando você faz isso Em outros jogadores A não ser que você saiba Que o jogador tem uma carta Muito boa na mão E aí você quer fazer Se ele só tiver ela Você quer fazer Com aquele descarte Aquela carta E aí vai comprar Uma outra carta aleatória Ou você fazer isso Em você mesmo Já que você Causa 2 de dano No never Cast To target Player Então tipo O jogador alvo Pode ser você Você pode descartar uma carta Principalmente se você não tiver Carta nenhuma na mão Tomar 2 de dano Para comprar uma carta Não é tão ruim assim Mas é uma carta tipo Ok na minha opinião Mas uma carta com sinergia De exílio De jogar a carta Sem ser da sua mão E de marcadores Nardole Resourceful Cyborg Outro companion Custo 2 1 barra 2 Vira Adicionar uma mana azul Para cada marcador Em Nardole Só que só pode conjurar Para fazer mágicas De não criaturas Mas ok né Normalmente Dex azuis Assim gostam muito De fazer mágicas Que não são de criaturas E ele tem um dying Quando ele morre Ele volta para cumprir batalha Com marcador mais um mais um Se ele não tiver Um marcador mais um mais um né Cara legal 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 Eu gostei Porque pode ser Uma forma De você rampar bastante né Sisterhood of Karne Olha aí O Karne também Está em Doctor Who Custo 2,00 Entra com um marcador Mais um mais um No campo de batalha E toda vez que você Conjura uma mágica De qualquer lugar Sem ser da sua mão Você dobra o número De marcadores dela Está muito forte Essa questão de marcadores No deck Tá Tijarian Witness Testemunha Tijarian Custo 2,00 Barra 4 Flash Pode ser conjurado Em qualquer momento né Que você pudesse Conjurar uma mágica Instantânea E toda vez que outra criatura morre Se ela estivesse atacando Bloqueando sozinha Exila ela E investiga Interessante Porque pode servir Tanto para você Investigar e comprar carta Quanto para exilar Uma criatura De um oponente Jenny Flint Ela é parceira Da Madame Vastra Custo 3,002 Ela tem iniciativa E treinamento Toda vez que Ela atacar Com uma ou outra criatura Com poder maior do que a dela Você coloca o marcador Mais um Mais um nela E toda vez que você sacrificar Uma comida Ou uma opista Uma clue Você coloca o marcador Em cada outra Não Em outra criatura Alvo que você controla Nossa Se fosse cada outra criatura Seria absurda Ok Assim Até agora Estou achando As criaturas Muito no nivelzinho Assim Bastante sinérgicas Mas Por si só Pouco Relevantes Elas são muito relevantes Numa sinergia Como um todo Mas nem tem Nenhuma criatura Para mim Que se destaca muito Sabe Vamos ver se isso Melhora Riversong Custo 3 2,2 Você pode comprar cartas Do fundo do seu grimório Não, não Você compra cartas Do fundo Pode não Você compra cartas Do fundo Ao invés do topo Do seu grimório E toda vez que o oponente É da evidência Ou Surveil Que é basicamente a evidência Só que em vez de botar Topo fundo Você bota topo cemitério Ou procura no seu grimório Você coloca o marcador Mais um Mais um Nela E aí ela causa dano Aquele jogador Igual ao seu poder Essa Já achei interessante Demais Porque Pô É uma carta que Traz uma mecânica Completamente diferente Para o Magic Eu não sei se existe Uma carta que compra Do fundo do grimório Eu honestamente Não consigo lembrar Mas Essa carta aqui Para mim Ela traz uma mecânica Muito diferenciada E possibilidades Muito diferenciadas Para o Magic E tem uma Uma habilidade realmente Bem relevante Toda vez que o seu oponente Ele procura E etc Ela ganha marcador Causa dano Gostei bastante Minha carta favorita Até agora Entre essas criaturas Que a gente já viu Ryan Sinclair Custo 3 2 2 Toda vez que ele ataca Exila cartas do topo do grimório Até exilar uma carta Que não seja um terreno Você pode conjurar A carta exilada Sem pagar o custo de mana Se aquela mágica Se aquela mágica Tiver o valor Menor Ou igual Ao poder do riot Então se for Uma mágica De custo 2 Ou menos Obviamente Se você não tiver Bufado ele Você pode conjurar Sem pagar Você coloca As cartas Exiladas Que não foram Conjuradas No fundo do seu grimório Em uma Ordem aleatória E ele pode ser Companion Ele Pô Ele casa muito bem Com esse deck Porque você vai botando O marcador nele Ele vai crescendo Então conforme ele vai atacando Você vai poder Conjurar cartas Cada vez mais Poderosas Esse cara é bom Gostei Gostei bastante Tá melhorando Os drop 3 aqui Desse deck Estão melhores Do que os drop 2 Bill Potts Outro companheiro Custo 4 2 4 Toda vez que você conjurar A mágica Tentaria Ou feitiço Que dá alvo nele Ou ativar uma habilidade Que dá alvo Apenas nele Você copia Aquela mágica Ou habilidade Você pode escolher Novos alvos Para cópia E essa habilidade Só trigar uma vez por turno Só desencadeia Uma vez por turno Ok Danny Pink Custo 4 4 3 Ele tem mentor Toda vez que ele ataca Você vai com o marcador Mais um mais um Numa criatura Alvo atacante Com poder menor Menor do que o dele E criaturas que você controla Tem Toda vez que Uma ou mais criaturas Uma ou mais marcadores São colocados Nessa criatura Pela primeira vez Cada turno Compre uma carta Esse cara Ok Temos aí Uma mecânica Uma carta Que faz Essa mecânica Ficar muito boa Então Toda vez que a gente Coloca o marcador Nas criaturas Se ele estiver em campo A gente vai comprar Uma carta E não é uma vez Por turno Quer dizer No caso Se você botar Um marcador Em cada uma É só pela primeira vez No turno No caso Um ou mais marcadores Mas cada criatura Tem isso Nossa Cara é muito bom Muito bom Achei interessante Iraxa Empress Empress of Mars Imperatriz De Marte É isso Custo 4 5 4 Atropelar Battlecry Toda vez que Essa criatura Ataca Outras criaturas Atacantes Cada outra Ganha mais uma Zero até o final Do turno Item paradoxo Toda vez que Você conjura A mágica De qualquer lugar Você cria Um alien 2 barra 2 Ok Interessante Madame Vastra Aquela que pode Ser companheira Que é a companheira Da Jenny Flint Custo 4 3 3 Ela deve ser Bloqueada Se estiver apto Se possível Ela deve ser bloqueada E toda vez que Uma criatura Recebe dano Da madame E morre Esse turno Você cria Uma token E uma Uma pista E uma comida Toda vez que Uma criatura Que recebeu O dano Da madame Vasta Morrer Esse turno Você cria Uma ficha De pista E de comida Ok Essas questões Eu pelo menos Talvez eu entenda Mas no último deck Teve Isso Eu não entendi Muito bem Quer dizer Não é que eu não entendi Mas fica um pouquinho Solto Fica aquela coisa Meio Vomitada No deck Tipo Pista E comida Legal Faz sentido Com a lore Das personagens Talvez Deva fazer Galera do Doctor Who Deixa nos comentários Igual vocês deixaram No primeiro vídeo Muito obrigado Por aqueles comentários Muita gente me ajudando A entender melhor A lore Enfim O conceito Por trás das cartas Essas duas cartas São duas cartas Interessantes Mas que Cara Pra mim Nesse deck Particularmente Não vejo grande Enfim Firula Os Good Operation Double Custa 422 Quando você conjura Essa mágica Você cria uma ficha Que é uma cópia dela Exceto Que não é lendária Você paga um vir Adiciona uma mana Incolor Só que só pode Conjurar Gastar Pra conjurar Mágica De artefato Ou ativar Uma habilidade De artefato E toda vez Que você conjurar Uma mágica De qualquer lugar Sem ser Sua mão Você investiga Cria uma ficha De pista Que você pode Pagar dois Sacrificar E comprar uma carta Forty Toad Soldier Custa 466 Ele deve ser bloqueado Se possível Ele não pode Ser bloqueado Por mais de uma criatura E toda vez Que ele causa De combate Você exila Ele virado Pra baixo E aí Ele vira Ele vira Forty Toad Ele vira Enfim Como é que se diz Forty Tell É o Meu Deus Esqueci o nome Dessa habilidade Em português Mas Você Pre Pre Predito Não Enfim Você vai dizer Nos comentários Obviamente Eu esqueci O Forty Tell Você paga dois Você exila ela Você paga dois Em qualquer Exila ela E aí Você pode pagar O custo de Forty Tell E conjurar ela Do exílio Então basicamente É isso Toda vez que ele Causa dano Toda vez que ele Causa dano Ele Pum Vai pro exílio E aí você pode Pagar dois E conjurar ele Cara Eu achei essa carta Maneiríssima E ela É uma carta Que faz A mecânica Do deck A engine Do deck Rodar ali Constantemente Gostei Achei maneiro Yasmin Khan A gente já viu lá É a parteira Carvanista Loyal Looper Custo 5 5,5 Ele tem vigilância Atropelar Ímpeto Toda vez que ele ataca Você coloca o marcador Mais um Mais um Em cada outro Humano Em cada humano Que você controla Outro não Porque ele não é um humano Ele é um Soldado Cachorro Alienígena Beleza E você tem o Pagar dois O feitiço Com a aventura E é legal Porque a aventura Bota ele no exílio Então quando você conjurar ele Ele vai vir do exílio E isso Ativa a habilidade De muitas outras cartas Que a gente já viu até agora Os humanos Você controla O ganho indestrutível Até o seu próximo turno Pô legal Cara Gostei Gostei Puts Eu ia falar Na verdade não Podia ser uma instantanezinha Os humanos Que você controla O ganho indestrutível É isso Porque é humanos E pô Vem pra Commander Então não é uma carta Que iria influenciar muito Outros formatos Ok Feitiço Podia ser uma instantânea Podia ser uma forma De proteger a galera Mas enfim Eu Imortal Nossa Olha aí Nós temos a Arya Arya Stark Né Aí Eu sei que ela é uma personagem Doctor Who Mas eu não assisti a série Então Não conheço Não sei se ela é uma personagem Enfim Qual o impacto dela Mas ela é maravilhosa Pra quem assistiu Game of Thrones Vai sempre lembrar dela Como Arya Stark Custo 5 3-3 No começo do combate No seu turno Você coloca A sua escolha Put your choice of Um marcador de mais um Mais um Iniciativa Vigilância Ou ameaçar Nela Tá Você escolhe Um, dois, três São quatro possibilidades Mais um Mais um Iniciativa Vigilância E ameaçar Você coloca nela É Os marcadores Permanecem Nela É Caraca Os marcadores Permanecem nela Conforme ela vai Pra qualquer zona Sem ser A mão Ou grimório Você pode Conjure ela Do seu cemitério Pagando duas cartas E adição E adição Aos outros custos Descartando Caraca Essa carta é absurda Mano Velho Que isso Custo 5-3-3 No início do combate Você bota o marcador Se ela morrer Ou for exilada Você Ela sai com os marcadores Ela só perde os marcadores Se você Devolver ela pro grimório Ou devolver pra mão Aí ela perde os marcadores Se ela morrer Você descarta Dois cartas Paga o custo dela Ela volta com os marcadores Eu queria muito saber Da lore Dessa personagem Por favor Você fã de Doctor Who Deixa nos comentários A lore dessa personagem Porque eu achei Incrível Essa carta Incrível Estrex Sontaran Nurse Custo 5-5-5 Vigilância atropelar Paga dois vira Sacrifico o artefato Ah, beleza Então, ó Comidas e pistas Aí estão servindo Pra gente Sacrificar pra outras cartas Começa a fazer mais sentido Você escolhe Um jogador Aleatoriamente Quando você faz isso Ele luta com outra criatura Que aquele jogador controla E toda vez que ele causa Danão a uma criatura Você coloca o marcador Mais um, mais um nele Cara, meio caos Essa carta, né Meio caos Eu achei Não gosto muito Desse tipo de carta É... Não gosto muito Desse tipo de carta não Pra ser muito honesto Cartas que são Meio caóticas Se estão num deck De temáticas caóticas São legais Se estão fora deles Eu acho que Quanto mais RNG Quanto mais randomização Dá uma aleatoriedade No jogo Pior Essa é a minha opinião É... O Doutor Fugitivo Olha aí Custa 5,4,4 É... Quando ele tem que O primeiro atalho Você investiga Coloca uma pista De... Coloca uma ficha de pista Toda vez que ele ataca Ou... É... Toda vez que ele ataca Você pode sacrificar uma pista E aí quando você fizer isso É... A... A mais instantânea Ou feitiço alvo No seu cemitério Ganha flashback Pagando 4 manas Até o final do turno Bacana Bacana Boa carta O décimo segundo doutor Aí com a sua guitarrinha Eu não sei Mas ele provavelmente Seria um dos meus doutores favoritos Porque é o doutor do rock Irmão Se o doutor do rock Se tem um doutor do rock Entre os Doctors Who's Ele provavelmente Seria um dos meus favoritos Me diz aí Ele é um cara legal Vocês curtem o doutor O décimo segundo doutor É isso Custo 544 A primeira mágica Que você conjura de qualquer lugar Sem ser da sua mão É... Cada turno tem demonstrate O bom É que essa habilidade aqui Em todas as outras cartas Ela tá escrito como É... Paradoxo Então paradoxo Toda vez que você conjura uma carta Né... Ó... Toda vez que você conjura uma carta Toda vez que você conjura uma carta De qualquer lugar É... É... Todas as outras cartas tem isso Toda... Ó... Paradoxo Toda vez que você conjura uma carta De qualquer lugar Aí... Vem o décimo segundo doutor E aí o décimo segundo doutor Não tem paradoxo É porque é... É the first Beleza, Thiago É... É muito bom saber ler Caraca, moleque Moleque O dom da leitura É sensacional Pô... Pô, Wizards Ai... Pô... A primeira mágica Você casta de qualquer lugar Você assiste a sua mão Tem demonstrate Será que é muito forte Talvez seja muito forte Pra ser... Pra ser paradoxo Né... Tô pensando aqui agora Qual que seria o motivo De você ter várias cartas Com paradoxo E aí você ter um... Um doutor Que não tem o paradoxo Que ele é a mesma mecânica Só que a diferença é que não é toda vez É a primeira Por quê? Isso é um nerf Claramente Provavelmente porque Dar demonstrar Pra... Essas mágicas É... Pode ser muito forte, né? Quando você conjura aquela mágica Você pode copiar E se você fizer Você escolhe o oponente Que também copia E aí a cópia de uma permanente Vira um token Então, pô... Cara De repente você faz um bicho Que... Se você... Você dá pra um oponente copiar E não vai fazer diferença Na board dele Mas na sua faz muita diferença Então... Faz sentido Desculpa aí, Wizards É isso Eu me... Enfim Me estressei à toa Toda vez que você copia uma mágica Você coloca o marcador Mais um, mais um Nesse menino aqui Beleza Clara Oswald Custo seis Uma... Cara, uma criatura incolor, né? Que doideira Dois barra seis É... Se ela tiver na sua... Se ela for sua comandante Você escolhe uma cor Antes do jogo começar E aí ela Ela dá a cor escolhida Se uma habilidade É... Desencadeada de um doutor Que você controla É... For desencadeada Ela desencadeia uma vez adicional Caraca É... Caraca Essa carta aqui É incrível Porque ela pode jogar Em qualquer deck De commander Do Doctor Who E você pode... Pô, você pode meter o louco, né? Criar... Sei lá Outra combinação de cores Diferente Não sei se... Nossa, velho Que doideira Eu adorei Eu adorei Parabéns Cara, eu adorei Não é uma carta forte Não é uma carta forte Não é uma carta forte Mas é um design incrível Que faz a coleção ser Mais... É... 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 Diversificada Possível de combinar Pelo custo de escapar É bom Porque conjurar mágica do cemitério Triga coisas do... Do seu... Do seu... Do nosso deck, né? Desse deck Flaming Tyrannosaurus Olha, dinossauro parece que é... É um tema recorrente em Doctor Who, né? Galera que é fã E pode... Pode... É... 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 É verdade ou não Ele causa 3 de dano a qualquer alvo E aí você bota o marcador mais um, mais um nele Quando ele morre Ele causa dano igual o seu poder a cada oponente, tá? Eu não achei a primeira habilidade muito forte É o custo 7, 5, 5 ameaçar Eu achei fraco Pra ser muito sincero É... Podia ser custo 6, né? 4, 4 ameaçar Custo 5, 4... Enfim Custo 7, 5, 5... Achei muito caro É... E ele pra jogar em outros decks Né? Esse deck aqui ele fica muito forte, eu acho, né? Mas pra jogar fora do deck de Doctor Who Teria que combinar bem aí Pra poder botar os marcadores Porque assim, ele... Custo 7, 5, 5 ameaçar Quando morre dá 5 de dano em cada oponente Olha, eu não sei se é grandes coisas É interessante Não sei se... Amigos jogadores de dinossauros, né? No Commander Me digam se esse cara É... Tem espaço em decks de dinossauros Porque pelo menos É... Eu acho que ele não é Não me parece ser um dos melhores dinossauros Assim pros decks de dinossauros Frost Fair Lutifish Custo 7 também 7, 7 Quando ele entra em campo de batalha Você cria 2 peixes azuis 1 barra 1 Né? E 2 tesouros virados Nossa, legal E os peixes que você controla Tem ímpeto E não pode ser bloqueados por humanos E ele tem Forytel 5 Então você pode pagar 2 pra exilar ele E depois pagar 5 pra fazer Então... É muito bom Esse cara é muito bom Esse cara pra mim Bem melhor do que o Flame O Flame podia ter uma habilidade parecida Eu acho que se o Flame fosse Exatamente isso Custo 7 5, 5, blá, blá, blá Mas ao invés de ter esse paradoxo Tivesse Forytel Eu acho que seria bem melhor Eu... Eu acho Tá? Eu acho Enfim Porque afinal de contas A gente pode botar marcador nele Com outras... Né? Com outras... É... Ferramentas E outras mecânicas 21 mágicas Aí... Gente Vou passar meio rápido Cara Ponderar e preordenar Eu já... A única coisa que me chama atenção É... Ops Fui pro... Fui pra propaganda Foi mal, gás Não era pra ter feito mais... Rapaz O que aconteceu aqui? Não era pra ter feito mais... Que tinha aqui não, tá galera? Foi... Foi espontâneo Isso, desculpa aí Mas use o cupom planinal Pra comprar... Pra dobrar seus cupons aí Nas compras na Liga Média Ponderar Você vai olhar Três cartas do topo Seu grimório Colocar de volta Qualquer ordem E você pode embaralhar Né? E compra uma carta depois Arte lindíssima 10 reais Preordenar Outra arte lindíssima Você... Dá evidência 2 Depois compra uma carta Interessante Aí vem Busca longínqua Farsi Que legal Você pode procurar Por uma planície Ilha Pântano Ou montanha Colocar no campo de batalha Virada Embaralhar Espiral do crescimento Né? Você compra uma carta E pode colocar uma carta De terreno da sua mão Na mesa Né? Pensar duas vezes Né? Você compra uma carta Depois você paga 3 Né? Você caixa do cemitério Então ativa suas habilidades Arte lindíssima também Start the Targets Custo 2 Você... Dá... Essa é nova, né? Você dá surveio 2, né? É... E depois você compra uma carta Você pode Plane's Wall Car E tem Jump Start Pra você conjurar ela Do cemitério também Você... Conforme você conjura ela Você descarta uma carta Em adição Ao... Ao apagar ela, né? E aí você exila ela É... Plane's Wall Car, né? Quando a gente tá jogando ali Com os... Plane Chase, né? Os cartões de plano Cada deck desse Vai vir com 10 cartões de plano É... Se você não sabe O que é Plane Chase E acha interessante De repente fazer um vídeo Sobre isso Deixa nos comentários Beleza? Surge of Brilliance Custo 2 É... Você compra uma carta Pra cada mágica Que você conjurar Esse turno De qualquer lugar Sem ser da sua mão E ele tem Forytale 2 Hum... Esquisita Mas pode ser interessante Search for Tomorrow Né? Eu não gosto dessa carta Mesmo que ela seja muito... É... É... Mesmo que ela seja... Ela vem em vários decks Que trabalham com Sinergia de Exílio, tá? Esse deck é um deles E ele... Isso é muito bom Mas eu particularmente Odeio essa carta Se eu preferia muito Que fosse colocada outra coisa Suspender 2 Você paga uma verde E ela fica suspensa E depois de 2 turnos É... Ela resolve do Exílio E você compra um... É... Você busca um terreno básico E coloca no campo de batalha É isso Embaralha Ok Ou você paga 3 E faz isso Cultivar Paga 3 Coloca uma... Procura por 2 terrenos básicos No Grimório Coloca um em campo de batalha Virado Na sua mão Distorção caótica Muito boa, né? Custo 3 O dono da permanente alvo Embaralha ela No seu... No seu Grimório, né? E aí revela a carta... E revela a carta do topo Se for uma permanente Ele coloca no campo de batalha Fera interior, né? Destrói a permanente alvo Controla do Cria Uma besta 3-3 Cara... É... Tá com... Kit básico Muito... Muito básico Muito correto Muito correto Porém muito básico De mágicas ali Das cores... É... Azul, vermelho e verde Até agora, né? É... Fera interior Distorção caótica Cultivar Então assim Cartas ótimas Mas também muito básicas Tá? É... Flatline Custo 3 Criatura do seu poder de controle Tem o poder e resistência Base 0-1 Até o final do turno Boa essa carta, hein? Fortíssima Fortíssima essa carta, tá? Fortíssima Impending Flux Custo 3 Ele causa X de dano a cada componente E a cada criatura que ele controla Onde X é 1 Mais o número de mágicas Que você... É... Conjurou de qualquer lugar Sem ser da sua mão esse turno E ele tem Forte Tell também Boa carta Wreck and Rebuild Custo 3 Escolha 1 Escolha 1 Destrói artefato ou encantamento Ou Mila 5 cartas E depois devolve um terreno Do seu cemitério Para o campo de batalha Virado Tá? Isso aí é desespero, né? Essa segunda mágica Mas tem um flashback 5 Ok Aflição do Caos Custo 4 Cascata Quando você conjura essa mágica Você exila cartas do topo Até exilar uma carta de custo 3 ou menos Você pode conjurar ela E aí tem toda a sinergia com o deck E ela tem Retrace, né? Você pode conjurar essa carta do seu cemitério Descartando o terreno Em adição aos seus outros custos Ok Decay Time Loop Custo 4 Instantânea Você descarta todas as cartas da sua mão E aí compra aquela quantidade E tem Retrace Você pode conjurar do cemitério Truth of Consequences Custo 4 Cada jogador secretamente Vota por verdade ou consequência E aí aqueles votos são revelados Tá? Você pode comprar cartas Igual o número de De verdade E aí escolhe um oponente Aleatoriamente E aí essa carta causa 3 de dano A cada jogador Pra cada voto em consequência Tá They choose an opponent at random Ah, tá Ela causa ao oponente Que foi escolhido randomicamente 3 de dano Pra cada voto em consequências Caraca, que doideira Beleza Hum, gostei muito não Mas Ok Into the Time of Vortex Cara, honestamente Achei as mágicas um pouquinho fraquinhas Cara É Custo 5 Cascata e rebound Muito fraco isso Assim É aquilo, guys Eu tô analisando, gente A K Isso aqui é importante muito Falar isso pra vocês Eu tô analisando as cartas É Individualmente Por valor individual Primeiro E depois Por um possível valor Sinérgico Essas cartas devem ter Muita sinergia no deck Apesar Além do que, né Afinal de contas Essa é a expressão que eu queria encontrar Afinal de contas Elas foram testadas Elas foram testadas Então essas cartas Devem ter Muita sinergia com o deck Mas essas cartas Por si só São cartas que Particularmente Eu não gosto Tipo Eu olho pra essas cartas E falo Hum Cartas meio Abaixo Do que eu tava esperando Tá Mas eu não estou dizendo Que é ruim Eu acho que esse deck Deve ser um deck Extremamente sinérgico Mas eu não gosto Das cartas individualmente Do que eu vi até agora Tá Vamos continuar Vamos continuar Que tá chegando o fim Last night together Custo 5 Escolhe duas criaturas Desvira elas Coloca dois marcadores Mais um mais um Em cada uma delas E aí elas ganham Vigilância indestrutível E ímpeto Até o final do turno Depois dessa fase principal Tem uma outra fase de combate Apenas as criaturas Escolhidas Podem atacar Durante aquela fase Interessante Ok Quantum Misalignment Misalignment Tipo Desalinhamento quântico Seria isso Custo 5 Criatura Cria um token Uma ficha Que é uma cópia Da criatura alvo Que você controla Exceto que ela não é lendária E tem o rebound Conforme ela resolve Da sua mão Exila ela E aí no começo Da sua próxima upkeep Você pode conjurar ela Do exílio Sem pagar o custo de humano Isso é legal Essa aqui é ok Feitiço que dá tristeza Se fosse uma instantânea Seria linda Não Eu ia Moleque Eu ia falar Once upon a time Eu ia Já existe essa carta Do médico Agora é Twice upon a time Enfim Eu até vi Galera brincando No twitter Que é uma Como é que fala É uma sequência Tipo Once upon a time Twice upon a time Aí a preta Vai ser o Sei lá Três vezes Upon a time Enfim Vocês entenderam Paga três Você procura No seu grimório Por um card doutor Revela E coloca na sua mão Legal Ou você paga seis Você só pode conjurar Durante Não Só pode conjurar Se você controlar Dois ou mais doutores Você ganha um turno extra Depois dele E exila ela Cara Não gosto disso Tá Tipo É isso Tipo Eu não gosto De turno extra No medic Principalmente Commander casual E pra mim É uma carta Que Ela é legal Porque ele é um Tutor de doutor Mas Enfim Eu não gosto É isso É gosto pessoal Não acho que a carta É ruim É gosto pessoal Anel solar Psychic paper A gente já viu No outro No outro No outro Commander Veio ela também Cinete arcano A tardes Veio no outro Commander também Tales Manda curiosidade Muito bom Tales Manda o impulso Muito bom A guitarrinha Do doutor Confession Dial Ele entra Com a batalha Da surveio 3 Surveio 3 Vira A criatura lendária Alvo No seu cemitério Ganha escape Até o final do turno E o custo de escapar É igual A quantidade de mana Dela Mais 3 outras cartas Exilar 3 outras cartas Legal hein Legal essa carta Legal Espelho amaldiçoado Custo 3 Vira a de sua mão vermelha E quando ele entra Com a batalha Você pode Fazer ele virar Uma cópia De qualquer criatura No campo de batalha Exceto que tem Essa carta é muito Muito boa Ótimo reprint Essa carta é muito boa River Song's Diary Custo 3 Acho que esse aqui Também tem no outro Toda vez que o jogador Conjura uma Mastra Tua Feitiço Da sua mão Exila ela Ao invés de colocar No cemitério E aí no começo Da sua equipe Você tem 4 ou mais Cartas exiladas Com River Song Você escolhe Uma delas Aleatoriamente E você pode Conjurar Sem pagar O custo de mana E Sonic Screwdriver Que é uma Também é um rampo Uma pedra de mana Só que vem com Outras habilidades Desvirar artefato Videncia 1 A criatura Não pode bloquear Esse turno Não pode ser bloqueada E também veio No outro deck Provavelmente Se essas cartas Vieram aqui No outro Devem vir Em todos os decks Né De Meu amigo Olha esse Reprint 77 Biruleibes Meu amigo Tapete flores Costumo Encantamento No começo De cada uma Das suas fases Principais Se você não Adicionou mana Com essa habilidade Esse turno Você pode Adicionar X mana De qualquer uma cor Onde X é o número De ilhas Que o opoente-alvo Controla Cara Do jeito que Estão vindo Tão poucas ilhas Tão poucos Terrenos básicos Né Nesses decks Essa carta Aqui nesse deck Ela não vai fazer Muita coisa Jogando contra Os quatro decks De Doctor Who Mas Ela não está Expresso à toa Não é uma carta Que eu vejo muito jogar Não é uma carta Que particularmente Eu usaria Eu assim Obviamente tem É porque assim Tem algumas cartas Que elas são muito Específicas Para alguns decks E aí Tapete de flores Ela é muito específica Para alguns decks E vale muito a pena jogar Num ambiente casual Eu particularmente Não jogo Muito Não vejo Muitas Muitos arquétipos De decks Que eu vejo Necessidade de usar tapete Então eu acho Que uma carta É completamente Esquipável Sabe Poderia ter trazido Uma carta Talvez No mesmo valor E muito mais É Importante Sabe Trazer um tapete de flores Em outra coleção E trazer uma carta Mais importante Para o commander Em si Talvez Olha só Isso é minha visão Talvez Eu esteja errado Talvez Caraca Thiago Você está maluco O tapete de flores É Stepple Do Do Whatever's Brazers Mano Beleza Minha visão é essa Não sei se vocês concordam Se você não concorda Com a minha visão Explica aí Deixa nos comentários Por que você Não concorda Ou por que você acha Que eu estou errado Mas na moralzinha Outro encantamento Heaven Sent Custo 2 Investiga 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 E depois causa 1 de dano A cada oponente Daí se o oponente Tiver 0 ou menos de vida Você compra 7 cartas Do contrário Exila ela E você pode Conjurar ela Esse turno Nossa Que doideira Beleza Beleza Carta interessante O fluxo Custo 4 Causa 4 dano A criatura alvo Que o país controla Né Depois você Exila a carta Do seu grimório E você pode jogar ela Nesse turno Você tem 4 Né 4 Turnos Você vai fazer isso E no último turno No sexto turno Cara Eu acho que talvez Eu não tenho certeza Tá Mas eu acho que talvez Essa seja a saga Que tem mais Etapas Que tem mais capítulos Então 6 capítulos Tem essa saga Eu não lembro De uma outra saga Que tenha outra Saiu uma recentemente Em Senhor dos Anéis Que você Em cada capítulo Você escolhe Um tipo de criatura Algo assim E eu acho que deve ter 5 ou 6 também Mas eu não tenho certeza Então pra mim Essa daqui Que vê a minha memória É Se não for A que tem mais A única É uma das que tem mais capítulos Né E muito lindo Né Essa ilustração Cara Surreal Become the pilot Custo 5 É encantar Uma criatura Que não é comandante Tá Você controla a criatura Encantada Ela ganha mais 2 Mais 2 E não pode bloquear A menos Que esteja atacando Que o atacante Seja o dono Da permanente Entendi Não pode bloquear Outros jogadores A não ser que Quem esteja te atacando Seja o dono Dela Bigger on the inside Caraca Realmente né Custo 5 Encantar artefato Ou terreno A permanente A permanente cantada Tem Vira O jogador Alvo Adiciona 2 Manas De qualquer cor E a próxima vez Que ele conjura Uma mágica Se tu não tem Cascata Essa carta É meio absurda É meio forte É meio legal Custa 5 né Coisa pra cacete Mas Pô Você encanta O artefato Ou um terreno Adiciona 2 Manas E ainda Dá cascata Nossa E nesse deck Ainda Nossa Ó Essa carta Cai bem em alguns Outros decks Aí De exílio De conjurar coisas Aí do topo do grimório Aí que já tem Magic Gostei muito Esse é o tipo de carta Que eu gosto de ver Num tipo de produto Como esse Carta que vale a pena Ter Pra Na sua coleção Pra outros decks Também Fugitive Fugitive Of Judum Custo 5 Cria um humano Barra 1 Com o ar de 2 E um Alien Hino 4 barra 4 Depois você investiga E aí depois você pode Exilar um humano Que você controla E um artefato Que você controla Se você fizer isso Procura por uma carta De doutor E coloca no campo De batalha Interessante Legal Deve ter bastante Flavor essa carta Mas Achei interessante E Return The Past Retornar ao passado Custo 6 Encantamento E quanto for seu turno Cada instantâneo Feitiço no seu cemitério Tem flashback E o custo de flashback É igual ao seu custo de mana Cara Isso aqui é forte Isso aqui me parece Ser uma carta forte Cara Honestamente Isso aqui me parece Ser uma carta Que cara É Ó Vou até jogar Aqui uma Uma Né Vou jogar uma frase Aqui E vocês me digam O que vocês acham Dela nos comentários Carta Que tem cara De Dec De De Legacy Ah Thiago Mas Não tô falando Dec competitivo Não tô falando Dec tier 1 Não tô falando Nada disso Sei que tem Aquela Carta Aquele encantamento De custo 2 Que dava escape Né Que inclusive Acho que foi banido De vários formatos Aquilo dali Não sei se é banido No Legacy Mas Sei que ele foi banido Em vários formatos Porque Era basicamente Fazer a mesma coisa Que essa carta Mas por custo 2 Só que essa aqui Tem o Upside Custa mais Mas tem o Upside E você não precisar Exilar nenhuma outra Carta de cemitério Você só paga o flashback E Valeu Falou valeu Agora Falando em Commander Cara Quantidade de deck Eazet Deck de vermelho Deck de jogar muita mágica Que vai se beneficiar Com essa carta Pô Incrível 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 E Terrenos 36 terrenos É um deck É um deck Que Tem Baixa A gente Cara Ah Thiago Mas a gente tem aqui Uma carta de custo 6 7 Cara É pouca carta De custo alto Se a gente ver Que a grande maioria Vai estar Custo 4 Aqui Tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cartas De 21 É Com Menos da metade Bem menos da metade E sendo que 2 dessas 9 Tem Fortel Essa É Ou eu viajei Eu viajei Eu achei Que eram 2 É que eu queria Fortel Eu queria Fortel No dinossauro Também Mas a gente tem Bastante coisa Aqui também Nas mágicas De custo baixo A gente vai ter Dos 10 artefatos 1 2 3 4 5 6 De era humana Dos 10 6 De era humana Então cara 36 terrenos Me parece ser Bem bom E aí Vemos aí A mesma coisa Do Do deck anterior Né Terrenos Bastante caros Né Então tem aí Arvoredo Que é ok Trilende Que entra virado Aí vem o Bosque Encharcado Que é a carta De Modern Horizons Cara Uma carta De 34 reais Aí tem a Cascata De Raiz Né Boa também Cartas que Cara Como eu falei No outro vídeo Jogam Formatos competitivos Entendeu A Costa Esculpida Né Que também Vinha no outro deck Ilhota Ardente Né Também De Modern Horizons Liame da Oh Lumi Novinha Salve pra Julia Liame da Lumi Novinha Lumi Novinha É muito bom Esse nome Cara Meu Deus Liame da Pirojeada Aí já escaralhou Aí Porra É isso Chapalada Chapalada Torre do Relicardo Torre do Relicardo Tá 6 e 29 Caraca Que legal Hello Sweet Or Não O resto Não sei ler O de cima É Hello Sweet Né Rootbound Craig Também Tá carinho 6 e pouco Cara Esse cara tem 1 milhão De reprint Ó Vamos ter o Omnil Cemetery Pagar 5 Exila ele E a criatura alvo Embaralha a criatura alvo No grimório do seu dono Muito boa Essa carta Gostei muito Carta nova Tá Dessa coleção A gente vai ter aqui Gallifrey Council Chamber Ele entra o campo de batalha Você dá Vigiar 1 Né Você adiciona uma incolor Ou adiciona uma mana De qualquer cor Só pode Gastar Essa Só pode usar Mana dessa cor Pra conjurar É um Time Lord Ou um Alien Ou ativar a habilidade De um Time Lord Ou um Alien Time Lord São os doutores E tem bastante Alien Nessa coleção também Legal E é isso É isso São essas duas Esses dois terrenos Novos daqui O outro Né O incolor Ele tem Deve vir Em todos os Esse Omnil Cemetery Deve vir em todos os Decks E esse Gallifrey Talvez Vem em alguns Ou só vem nesse O que eu acho Que a Wizards Tá fazendo E que é uma coisa Né Pô Não dá pra julgar E eu acho que Cara É compreensível É Colocar Pelo menos Nesses dois decks Colocar cartas Que intercambiam Muito facilmente Entre os decks Muito facilmente Entre os decks As cartas se intercambiam Então Você pode pegar Cartas desse deck Testar no outro Pegar do outro Botar nesse Sem nenhum problema É O que O que obviamente Vai fazer com que as pessoas Ou queiram Comprar todos os decks Né E montar suas próprias Builds Suas próprias Loucuras É Ou vai querer Comprar um deck Pegar as singles De outras Né Mano Eu gostei Muito desse deck É Novamente Assim Isso é uma base de mana Cara Boa Isso é uma base de mana Que deveria ter vindo Em Commander Masters Isso é uma base de mana Tá ligado É ruim É triste Essa base de mana Vindo produto Que vai vir tão pouco Pro Brasil Que a gente já sabe Que é certo Desse produto Vir pouco pro Brasil É Porque eu acho que No ruim No ruim Poderia ser um produto Que poderia ser Bastante aberto Pelos lojistas E aí A gente tem algumas cartinhas Bem caras E cartas Stepple De outros Formatos Não só do Commander Sendo abertas E talvez diminuindo Um pouco do seu valor Agora Tirando isso O deck em si Pelas cartas novas Eu não achei ele tão bom Quanto o primeiro Não achei as cartas novas Incríveis Nem nada disso Os reprints Eu achei Os terrenos Ótimos De resto De resto Também não fiquei Muito super animado Com reprints Não São reprints Cara Essas máscaras Aqui tem tudo Quanto é Cara Tá vendo Tipo Tanto que As cartas mais caras É ponderar e preordenar De 10 reais Sabe Então assim E esse tapete de flores Eu já dei minha opinião Não vou ficar me estendendo Me repetindo Então assim Eu achei os reprints Abaixo do outro deck E eu achei As cartas novas Também abaixo do outro deck Porém Eu achei que é um deck Muito sinérgico É um deck Que eu com certeza Gostaria de testar Talvez não Compraria Talvez não seria um deck Que eu gostaria de ter Na minha coleção Ainda mais não sendo Fã de Doctor Who Mas sem dúvida Sem dúvida É um deck que eu testaria Tá Então Como o outro deck Eu dei uma nota 8 e meio Ali né A base de mana Dos dois decks Pra mim tá nota 10 Tá Nota 10 A base de mana Dos dois decks E o outro Ele ficou com uma nota 8 O deck como um todo Esse aqui eu daria Uma nota 7 Tá Não acho que tá tão distante Do outro Mas eu acho que tá Um degrau abaixo Então É Eu vou eliminar os terrenos Tá galera Eu vou Eu acho que todos Todos os decks Vão vir com o terreno Nota 10 A lista E aí Eu vou dar a nota Pelo resto do deck Que eu acho que o outro Eu daria uma nota 8 8 e meio E aqui eu daria Um sólido 7 Agora eu quero saber Opinião de vocês Me digam o que vocês acharam Vocês principalmente Fãs de Doctor Who Respondam as minhas dúvidas Sobre lore Sobre as criaturas Sobre algumas cartas Aqui que não ficaram Muito claras pra mim E a gente vai trocando Essa ideia Lembrando que Tem muito conteúdo Ainda de Doctor Who Pra sair Tá A coleção sai Semana que vem Eu não sei Se eu vou conseguir Colocar a mão Em material de Doctor Who Porque eu imagino Que o produto Vindo bem escasso Pro Brasil Provavelmente Cara Provavelmente não O grande foco Da Epic Nossa parceiraça Aqui que sempre Me arruma os produtos Pra gente fazer Conteúdo Vai ser os clientes E é isso Tem que ser prioridade Os clientes Mas se por acaso Ou por amigos Ou enfim Ou por sorte Tiver algum produto A mais lá Sobrando Eu trago pra vocês Pra fazer unboxing Análise Review Gameplay E tudo mais Beleza? Não esqueça aí Da promoção Desse mês De Ixalan Tá 70 kits Pra lançamento Se forem comprar aí 100 reais em compras Ganham cupom Usa o Plane na Alta Dobra esses cupons E deixa o likezinho Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Ou inscrita Pra não perder os próximos conteúdos Tanto de Doctor Who Quanto de Ixalan Também Que muito em breve Vai ter aqui no canal A gente vai começar A spoiler season De Ixalan Eu espero que vocês tenham Curtido muito esse vídeo Vou ficando por aqui Beijo no coração de vocês E até a próxima Valeu